E todas as pesquisas estão indicando, eu vi agora, saiu pesquisa hoje, a vantagem diminuiu de 8 para 5. Na primeira pesquisa do IPEC, que saiu logo depois do primeiro turno, deu Lula com 55 de válidos, Bolsonaro com 45. No meu entender, um resultado delirante, absolutamente delirante. Bolsonaro com 45, Bolsonaro tinha tido 44 na urna, no primeiro turno. E aí ele aparece com 45, aumenta somente um ponto percentual, um delirio o resultado. Então a pesquisa do IPEC, evidentemente, para quem conhece o voto, eu estou falando aqui, ah não, saiu o resultado da pesquisa, então é o que vale? Sim, mas a gente se utiliza, nós estamos no mundo, nós nos utilizamos de outras informações. A gente tem modelos analíticos de como o eleitor se comporta, tem modelos probabilísticos, você pode aplicar estatísticas, você diz, um candidato teve 44, qual a chance de ele passar para o segundo turno e ter 45? Então é mínima, é muito mais fácil ele ter 46 ou 47, aumentar um pouco mais. Então o IPEC é o divulgar esse dado, desconsidera todas as demais informações do mundo. É como aquele cavalo que usa aqueles antolhos do lado do olho, que não olha para o lado, ele está olhando só para frente. Então o que o resultado da pesquisa é o que está valendo. Calma, não é assim que as coisas funcionam. Nós temos outras informações, o mundo tem muito modelo analítico, tem muita análise. Então evidentemente aquele resultado estava errado e evidentemente não mudou nada. Aí as pessoas comparam o IPEC de uma semana com o IPEC da outra, variou. Não, não variou, não aconteceu essa variação. Simplesmente a primeira pesquisa estava errada. E isso pode estar acontecendo com outras pesquisas que deram uma margem maior de vantagem de Lula sobre Bolsonaro no segundo turno e agora a margem menor. Então aí as pessoas dizem, olha a história que a gente está contando. A história que a gente está contando é a seguinte, Lula começou o primeiro turno com a folga maior em relação a Bolsonaro. E depois disso, quem disse que isso está acontecendo? Quem foi que disse que o resultado da pesquisa estivesse errado? Estivesse errado. Como tudo indica que o tempo inteiro aquelas séries, tal como estão nesses dois gráficos aí acima, estavam erradas. Tudo indica. Então por que não estão erradas agora as primeiras pesquisas logo após primeiro turno? No meu entender, o que está acontecendo? O eleitor já decidiu em quem votar. Só um fato muito grande muda. E a vantagem de Lula gravita em torno de cinco pontos percentuais. Exatamente o mesmo resultado do primeiro turno. E essa vantagem gravita em torno de cinco pontos percentuais. Pode estar entre quatro e cinco. Ou pode estar entre quatro e seis. Talvez esteja mais entre quatro e cinco do que entre cinco e seis. Mas é por ali. E o eleitor já está decidido. Precisa de um fato muito grande. Se você perguntar, existe uma chance do mundo acabar amanhã? Claro que o mundo pode acabar amanhã. Mas a probabilidade é pequena. Olha, eu li na minha formação de ciência política, eu li filosofia política, eu li David Hume. Eu li filosofia da ciência de David Hume. Ele fala a coisa da bola de bilhar. Toda vez que uma bola de bilhar bate na outra, a outra vai se mover. Você viu tudo isso, desde a primeira bola de bilhar bater até a outra. O David Hume chama a atenção que tudo na vida se resume a probabilidades. Qual a probabilidade de isso acontecer? Você nunca vai ter uma probabilidade zero. Não há probabilidade zero do mundo não se acabar amanhã. O mundo pode acabar amanhã. Mas é uma probabilidade muito pequena. Bolsonaro pode vencer. Mas é uma probabilidade muito pequena. Porque o voto está muito cristalizado e muito definido. E no meu entender, o que está acontecendo com as pesquisas agora, é que elas estão caminhando para a margem que foi a margem de vantagem de Lula no primeiro turno. E elas vão grudar nisso e vão ficar assim até a semana que vem. Bom pessoal, eu ouço sempre o Alberto Carlos Almeida, escritor, cientista de grandes livros. Cabeça do eleitor, agora a mão e a luva. Até procurei para comprar, não encontrei na banca ainda, mas vou adquirir esse livro. E ele é um especialista nesse assunto. E o que ele diz é a realidade. Eu estou vendo aqui os dados. Lula teve 57 milhões de votos, 259.504 no primeiro turno. E o Bolsonaro teve 51.072.345 mil. A diferença de 6 milhões de votos entre o Lula e o Bolsonaro. Então essas pesquisas iniciais estão erradas. Estão erradas. Então não existe aproximação do Bolsonaro ao Lula. O que existe é que a distância permanece entre os dois. O Lula permanece aí. O próprio data foi, é divulgado agora há pouco, dá ao Lula uma vantagem de 4% aí nas intenções de voto. Então o Lula com 52 e alguma coisa. E o Bolsonaro com 46. Então está dentro do jogo que já estava estabelecido lá atrás. Então não fiquemos ansiosos, não fiquemos desesperados. Façamos a nossa parte nesses 10 dias, 11 dias que faltam. O que fazer? Conversar com as pessoas com serenidade. Apresentar as propostas do Lula, dos nossos candidatos a governadores, onde há esses candidatos. E continuar fazendo o que nós estamos fazendo. O Lula pediu na live que ele fez com os comunicadores e o Brotar na Semente, o YouTube que eu organizo. Teve a oportunidade de participar. E ele disse, eu peço a vocês, sejam os agentes aí da mudança, da transformação no local onde vocês atuam. No YouTube de vocês. Então nós precisamos dizer para os nossos, dizer para quem nos ouve, que nós apoiamos o Lula. Pelas razões que cada um tem em apoiar o presidente Lula. O Lula segue aí com maioria para vencer. Vai ser uma vitória aí por algo em torno de diferença de 3, 4, 5 milhões. É bem provável que o outro perdendo vai tentar o tapetão. É um jogo que ele tem colocado já há algum tempo. E nós vamos continuar lutando aí para a posse dele dia 1º de janeiro de 2023. Então muita razão agora, muita tranquilidade e muito esforço. Sejamos vigilantes, sejamos obreiros e tenhamos a sabedoria para continuar pedindo voto para o Lula. Venceremos. Valeu, grande abraço. Se inscrevam aí no meu canal no YouTube Brotar da Semente.